FU 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 Se quer me fugir, pode me esconder Minha patroa já suspeita de você Eu já não posso, por mim, sim, para te dar prazer Dá aquele sentinho que te faz enlubir ser Se quer me fugir, pode me esconder Minha patroa já suspeita de você Eu já não posso, por mim, sim, para te dar prazer Dá aquele sentinho que te faz enlubir ser Se embarra, vem, vem! Sou me amadada, primeira história Desde o meu dia, se for sem lugar Pensou na bola, entrou de sola Eu te avisei que era pra tudo e tontura Se conhece bem minha vida E desse jeito você vai me complicar Por favor, cuidado, tá tudo em passado Se embarra, vem, vem, vem! Canta aí, canta aí! Você quer me fugir, pode me esconder Hoje eu não posso, por mim, sim, para te dar prazer Dá aquele sentinho que te faz enlubir ser Corre pra esconder Minha patroa já suspeita de você Eu já não posso, por mim, sim, para te dar prazer Dá aquele sentinho que te faz enlubir ser Esquece essa onda sem marrinha Deixa de birrinha Baixa essa bolinha Você tá perdendo a linha, só essa brincadeirinha Não baixa essa calma Deixa de historinha, grafinha Eu tenho música também, de novo pra você Corre pra esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso, por mim, sim, para te dar prazer Dá aquele sentinho que te faz, que te faz, que te faz Corre pra esconder Minha patroa já suspeita de você Hoje eu não posso, por mim, sim, para te dar prazer Dá aquele sentinho que te faz Você quer me pôr? A casa caiu, vem o seu vinha com a gente, hein? Eu prestei Entrei numa furada, quem desceu me dei mal Eu tava no pagode, curtindo na moral Ouvindo o sem barra, dançando o Jorge Vem Ninguém ali comigo, eu ligado em ninguém Uma planta de fila, minha bela geração Pintou uma morena, curtiu exportação E me tomou um beijo, que sem eu perceber Sair da limbo, ele prepara o meu afe Ai, meu Deus Quando a vizinhança você desouviu Quando minha mina chegou, nem de repente Quebra, não xingava a gente, aí Vou fazer aqui, nem gosto de lembrar No mesmo momento a bicha caiu Não tô conseguindo mais me perdoar Olha que doideira, que mancada que eu me meti Canta com a gente Canta com a gente Eu detonei com tudo Alô, Tiago Barreto Fácil Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Como pude, né? Se dançar, já viu, hein? Se vai, rapaziada, aquele pagodinho Aquele pagodinho diferente Me mexe com a gente Vem numa furada, vem nessa eu me dei mal Eu tava na arena, curtindo na moral Ouvindo sem marra, dançando um Jorge bem Eu rei ele comigo, eu ligado bem em mim Lá foi outra peguia, sem aquela agitação Eu sou uma lourinha, do tipo extortação Vim como um beijo, que sem eu perceber Saí dali com ela e fui parado, tropical Que doideira Que doideira Que pancada Toda a vizinhança com certeza ouviu Quando minha terra chegou de repente Foi quebrando tudo em cima da gente Uma cena que nem posso te lembrar No mesmo momento a pista caiu Não tô conseguindo mais me perdoar Olha que doideira Olha que calor Que doideira Que pancada A minha mina de lei Eu detonei com tudo Porque eu vacilei Eu pedi Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Não tô conseguindo mais me perdoar Eu detonei com tudo Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Como budina Tanto assim dancei É, Xexéu A casa caiu Não tem jeito, hein? Alô, minhas primas Alô, meus primos Alô, meus primos Eu tô dormindo lá em cima Na casa das primas Tá o uísque é cupom E as melhores meninas Eu tô dormindo lá em cima Na casa das primas Tá o uísque é cupom E as melhores meninas E aí, meninas? E lá embaixo Na casa dos machos Com certeza E lá eu viajo E lá embaixo Na casa dos machos Com certeza E lá eu viajo E aí, Xexéu? Aí, Xexéu? Aí, Xexéu? Vem, caralho! Vem, caralho! Vem! Ela curte um fã Que ela é da balada Ela gosta da night Ela é de beber Dá um aléjito com as amigas A volta da casa Ao amanhecer Vive a vida tão intensamente Não vejo vontade Só com o som Pra gente amar Não vemos defeito E aí? E aí? Ela é a dona do meu coração Ei! Ou! Ei! Ou! Quando a gente tem sentimento A gente vê poder A gente deixa subar um dia A gente faz amor Tudo é tão perfeito Tão bonita Tudo é simples Quando existe amor Se falta dinheiro O amor intera E a qualquer momento O amor é professor Quando existe amor Que tem idade Fera Tudo dá saudade Nada causa dor Vem! 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 Seja lá que não tá o tempo De onde sou eu Que diz o mesmo que diz E quando a gente se escolhe Que do céu Que a história continua Mas o amor se com certeza Foi Deus que disse Que mesmo com tanta fofoca Estamos aqui Seja por isso Que despeitando pra não disto E grande troçamento Então existe a galera do Flamengo Coloca a mão pra cima A gente se compreta A gente se compreta A gente se compreta Tudo de bom, que nem se apura A gente se compreta A gente faz a festa Nos dias de noite no carro da rua Quando a paixão ninguém segura A gente se compreta A gente faz a festa Nos dias de noite no carro da rua Mas que delícia A gente se compreta A gente faz a festa Nos dias de noite no carro da rua Quando a paixão ninguém segura A gente se compreta Quando a gente se compreta A gente se compreta A gente se compreta A gente se compreta A gente faz a festa Tudo é brilho perfeito Tudo é verdadeiro Tudo é cem por cento Se falta dinheiro O amor inteira A qualquer momento Amor é todo o sol Quando existe amor E eternidade Espera tudo da saudade Tudo é a causa do Rodrigo Chechel Vem! 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 Quando a paixão ninguém se cura A gente se completa Quando a paixão ninguém se cura Tudo de bom, beleza pura A gente se cura Quando a paixão ninguém se cura Quando a paixão ninguém se cura Obrigado, Chachal Obrigado, Dernay Obrigado, Chuchinho Quando existe esse sentimento A gente vem punindo A gente deixa do balde A gente faz a paixão Bom dia, bom dia! Bom dia! Canta com a gente aí Sou por vaidade O que adianta eu dizer que estou errado Se isso já é fato consumado E se você não vai voltar atrás É pena que você não passa nada pra mudar E você é do teu jeito Conhece os defeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil de encontrar de mim A vontade dos meus defeitos Olha, eu não sou perfeito Olha, eu não sou perfeito E me prendendo se nasce Não tem uma pena que você não vai voltar Não tem uma pena que você não passa nada pra mudar E você é do teu jeito Conhece os meus defeitos Conhece os meus defeitos Conhece os meus defeitos E leva esse jogo até o fim Olha, a vontade de encontrar de mim A vontade dos meus defeitos Olha, eu não sou perfeito Aonde quer chegar com isso O nosso amor corre no risco E você entra nessa de dizer Que tanto faz, que tanto faz Enfim O que adianta eu dizer que estou errado Se isso já é um fato consumado E se você não vai voltar atrás Canta com a gente, canta com a gente Pena que você não faça nada pra mudar E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil de encontrar de mim Olha, eu não sou perfeito E me prendendo se nasce Pena que você não faça nada pra mudar E você é do teu jeito Conhece os meus defeitos Conhece os meus defeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil de encontrar de mim A vontade dos meus defeitos Olha, eu não sou perfeito Olha, eu não sou perfeito E me prendendo ser assim E me prendendo ser assim Porque é perfeito Só ele Deus Alô, coluna Mundo Jovem Alô, Valdecebú, Vedá É a Grupo Sem Barra, porra Não quero que passe, que leva Tem um brilho de cor amarela Planta ao pé do chão O amor dando volta na terra A fluidez e o que separela Manda agora sim Vamos ver o pôr do sol Vem, vem, vem O amor dando volta na terra Vem, vem Qual a qualidade do céu Que é a base da cor do sol Vem, vem O amor dando volta na terra Sem destino Sem destino A luminosa blazer Não quero que passe, que leva E amanhecer nós dois Serão de bem que é Bem biscoito, beijo, bolo Solta a voz, energia positiva Uma estrela só não é constelação Vem, vem! Vem, vem! Vem, destino Teclado Léo Carvalho Mulherada gostosa, hein? Vem, vem! É um vento que nasce e leva É um brilho de cor amarela No ar, não quer no chão O amor não volta na terra O índio separela a banda Vamos ver Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! O sol não é constelação Sem estilo Vem, 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 vem! Como nos fazia bem Do nome é certo Fica para sempre a cor do papel E amanhecer nós dois Perfume quem me quer Tem biscoito, feijo, tolo, feijo É sem marra na parede Vamos ver o pôr do sol E o quê? Sem destino Se eles não vão, são lutos Passei a frente no meio céu Alô, arena, amigues Vem, vem Se ele não vão, são lutos E o quê? Se ele não vão, são lutos Se ele não vão, são lutos Passei a frente no meio céu E a hora deitar cor e papel Pôr do sol, pôr do sol Vem, 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 vem Se ele não vão, são lutos Se ele não vão, são lutos Passei a frente no meio céu Passei a frente no meio céu E a hora deitar cor e papel Vem, vem E aí? Sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda E com a coragem Comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Assim você me mata Ai, se eu tiver um Ai, ai, se eu tiver um Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu tiver um Ai, ai, se eu tiver um Eu... Eu... Sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Vem, vem! Nossa, nossa, mas se você me matar Ai, se eu te der, não vai, vai, se eu te der Felícia, felícia, felícia Mas se você me matar Ai, se eu te der, não vai, vai, se eu te der Nossa, 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 se você me matar Ai, se eu te der, não vai, vai, se eu te der Felícia, felícia, felícia Mas se você me matar Ai, se eu te der, não vai, vai, se eu te der Quem gostou faz barulho! Olha só, quem sou minha pode cantar, hein! Me culpar é fácil, me fazer de limão É tão simples julgar Quem errou não fui eu Não rolou traição Vem te acreditar Como é que eu vou no trocar? A mulher que me liga só pra saber se eu cheguei bem E só não sabe me dar prazer como ninguém E me conhece mais do que eu Mesmo onde eu vou encontrar Outro alguém que escute os meus problemas sem pedir E posto triste consegue me fazer sorrir E tem o dom de me amar Você Com você do meu lado Não quero dar Não preciso de grana Com menos de outra mulher Tudo que eu sonhei nessa vida Tudo que sonhei nessa vida Pode crer em ti Você é Com você tô completo Tá com o mundo de um lado Tô arrasseada Não faço o domingo depois do multichou Antes de amar Depois de um multichou Não se vai te pedir Pra valorizar Com você Com você do meu lado Com cara pessoa Não preciso de grana Tudo que sonhei nessa vida Pode crer você Com você teu completo Com a mão gelada Com a roupa passeada Eu faço o domingo Eu não preciso te perder Pra valorizar Como é que eu vou trocar A mulher que me liga Eu sou pra saber se tem quem vem Eu sou desabida pra ser como ninguém E me conhece mais do que eu Mesmo onde eu vou encontrar Outro alguém Escute os meus problemas Que quando churris Consegue me fazer sorrir Só quem ama e quem tá feliz Canta com a gente Você do meu lado Vou dançarino Outro menino de outra mulher Era isso que você queria, Luiz? Era isso que você queria? Você tá contando Alô, Luiz da Brise Eu não vou precisar te perder Eu não vou precisar te perder Pra te valorizar não, hein? Eu vou passar por quatro Camarote, hein? Eu quero que eu me comecei Eu sou desabida Muito menos eu taburei O sonho da sua vida faz ser você Você, 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 você Eu estou completo Não dá chamada, não dá chamada Passa o domingo a chamada Não vou precisar te perder Pra valorizar Com você eu estou completo, hein? Assim você mata o papai, viu, maninha? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ei, ei Não se marra, rapaz, vendo aquele boboadinho, hein? Essa menina tá me olhando Acho que tá dando bom Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai testar Não vai Ela é maravilhosa Tem um sorriso sem marra O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem Vem cá Vem cá Vem cá Dançar Comigo a carradinho Vem cá Que você vai gostar Apaí Só assim Pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai custar Veja, meu amor, que bem Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Minha, openingsão, pinha, vem Vem cá leva Vem cá Essa menina tá me olhando Vem cá, que você vai gostar Ah, vai, ah, vai Isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai bristar Veja minha boca e vem Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa, que boca gostosa Ai, 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 ai Assim você mata o papai Vem na sacanagem, vem na sacanagem Vem, bebê Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa, que eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Obrigado pela participação de cada um de vocês Lindo demais, gente Se um dia eu disser que não te amo é que eu te amo Pode acreditar Se um dia eu disser que não te quero é que eu te quero Outubro, mas tenta imaginar Não se mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito bem louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda a vida É Eu não me separo de você, mulher Se na minha casena eu vencer Com você Vivo com você Se no passeio morro com camisa 10 Me cobrir de tudo, da cabeça aos pés Mesmo assim, sem isso acontecer Vivo com você Eu não me separo de você, mulher Eu não me separo de você, mulher Se a minha casena eu vencer Fico com você Fico com você Fico com você Se no passeio morro com camisa 10 Me cobrir de tudo, da cabeça aos pés Mesmo assim, sem isso acontecer Fico com você Fico com você Fico com você Desse teu jeito meio louca me faz feliz Um amor que vai durar pra toda a vida Só os homens cantando pra elas Me separo de você, mulher Será que isso tudo é verdade? Cara ganhando a mega-sena Glow, beleza Ouro da cabeça aos pés Será que isso é verdade? Se fosse você, Suninho Você separava? Não, você ganhou na mega-sena De ouro da cabeça aos pés Jogando no Barcelona, aquela coisa toda Glow, beleza do seu lado Você separa da mulher ou vai embora? Pode ir, larga na hora, parceiro Ele larga a mulher, por isso que ele tá com oito aí na praça Por isso Ia fazer mais oito, meu amigo Eu não me separo de você, Suninho Eu não me separo de você, mulher Se não me separo de você Se na mega-sena eu vencer Fico com você Fico com você Se não vá, se morro com a camisa 10 Fico bem de olho da cabeça aos pés Vem pra vocês se isso acontecer Fico com você Fico com você Alô, pretinha, vem, vem, vem É, não se embarra cantando camisa 10 A seleção Alô, Floreguista Quem gostou pode bater palma que é de graça Se nós gostamos, hein Só pra dar uma moral, só pra dar um incentivo Porque a lourinha Patricinha está aí É, neguinho Aí, pode ser bonita Ela tá aí, se é certa De black ou na cor, relógio paraguai Eu já tô quase a dança, tô pra sair com ela Um tenis do camelô, um perfume de caô Sem dinheiro na carteira pra sair com ela Eu não sei se eu te pagou, mas tem que ser no amor Não tenho um real pra sair da favela Dia cinco não chegou, meu padrão não me pagou Meu cartão já estourou e o meu rolê já era Hoje ela já me perguntou De onde eu moro, se onde eu sou Se é de carro ou a pé, que eu vou sair com ela Eu não sei se alguém falou Que sou pobre e sofredor Que só tenho um barco dentro da favela O pai dela é doutor Já me vi, eu sou cantor Já me deu uma roupa cuidar bem dela Olha o seu trabalhador Me coloca ao seu despoço Sou honesto, meu amor E hoje é só pra ela, vem Sei que eu sou pobre, mas meu coração é nobre Alô, Cavalotti Hoje eu quero ver se ela me ama Eu vou contar que moro na favela Mas se ficar de caô, de caô Vou terminar com ela Mas se jurar seu amor, seu amor Eu vou casar É isso, pretinho, vem Eu moro no Morro E é lá na Zona Sul Sou negão É patricinha, doura de um azul Os negros estão de pobre Que falcados que sou pobre quando eu vou Eu moro no Morro Eu sou negão Então já que é assim Quer ficar perto de mim Pode trazer suas coxas, jogo de panela Vai passar pelo salão Bem do lado do balão Duas ruas na em cima Já é minha pinela Ela vem da Zona Sul Só que não é comum As negas do Siriquet Já quer ficar com ela Tira alta de suzuzum Tá fazendo fila pra fazer fofoca nela E se viria assim Posso não ter didim Quer fazer o dedinho embora na favela Porque ela viria em mim Meu cabelo picharinho Terminou com o pé com aquela do bairro dela Com o bebê com o meu vizinho Com o aluguel bem baratinho Pra poder caber as coisas Mas a estralha dela Pra viver bem de mansinho Namora devagarinho Acorda bem cedinho Que eu cantando sem marra pra ela Eu moro no morro E eu moro no morro Eu me moro no morro E ela na Zona Sul E ela na Zona Sul Os tremores e gão de pobre, sem calcados que sou pobre quando eu vou Eu moro no mundo, eu sou negrão, eu sou negra Eu sou negrado, eu sou negrado, eu sou negrado, eu sou negrado, eu sou negrado Quer sair do bairro nobre pra casar com o cara pobre Ela já tem o dinheiro e quer fazer mais um Traquimu, Traquimu, é, neguinho Eu tenho o prazer de apresentar a nossa banda pra vocês Nos teclados, Léo Carvalho Rafaquinho, Vinerbi Violão, Rodolfo Contrabaixo, Jean Ambral Saks, Viguta Labatera, Frederico Arthur Black Bull Parará, parará, parará Puta que pariu Ei, vou te mostrar o meu poder Porque você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Sei, sei, preciso ouvi dizer que sim Sei que nunca permiti pra mim Teu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Dessa onda se quiser pode pedir Ai, ai, so good So good Vem, vem, vem Vai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só tem o amor me satisfaz Vai, amor Invade o meu corpo Tem que ser agora, hein Tem que ser agora Vamos todo mundo atrás do trialético Vem, 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 vem Ei, ei, preciso ouvi dizer que sim Sei que nunca vai mentir pra mim Teu olhar já revelou Valeu, Tereza Cristina Sei, sei, precisou te dizer que sim E sei que nunca vai mentir pra mim Teu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Dessa onda se quiser pode pedir Ai, ai, so good So good Vem, vem, vem Ai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso É sim, barra, mulher É sim, barra, mulher Mas meu amor me satisfaz Gente, gente Ei, amor Bate o meu corpo Pode partir Tem que ser agora E se não demora Eu vou te amar E o que que tem? Parará 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 Show de bola Deixa eu agradecer o carinho de vocês Agradecer a presença mais uma vez Dizer que pra gente, da nossa família Semarra Parará 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 Novo sucesso do Belo Fomos bem mais que só E agora que muda Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura Pagará Lungado Na rua More família Veria tanto como se uma wedding toda madrugada Senhora marcada Tem limites pra amar Vem... Não deixa o nosso anjo cair na rotina, você tá fugindo dessa adrenalina, aceita, assumir de vez nessa vontade, em qualquer lugar a gente tira a roupa, explodindo, não deixa, não deixa, vai, não deixa, esse nosso anjo cair na rotina, você tá fugindo dessa adrenalina, que é o tempero da nossa paixão, aceita. Assumir de vez nessa vontade, em qualquer lugar a gente tira a roupa, explodindo, não deixa, 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 não deixa Nossa história foi assim Olhar um beijo e mais Vamos mimar a descrição E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria que você fizesse parte da minha loucura No carro, na rua, na areia no mar Queria tanto como você uma aventura toda madrugada Senhora marcada Sem limites pra cantar Quem souber, canta aí Conteza Quer o tempero? Aceita de uma vez, vai! Aceita Em qualquer lugar Tente que tira Tente que tira Não deixa Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempinho da nossa paixão Aceita Em qualquer lugar Tente que tira A paixão Aceita A subir de pé Nessa vontade louca Em qualquer lugar A gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem por que fugir Não tem por que fugir da arena não, hein? Boa! Tente que tira Vamos ter Voltem a sua manchinha pra Tente que tira Tente que tira Quando você acha com uma onda Vai te apoiar Mais Vem demais, é muito mais Vixe, que clima é esse, hein? Que clima é esse, hein? Eu tava pesadinho, então fui no pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavalinho, fiz o samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem, volta, a gente ama, a gente fica meio como é normal, eu sei Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você Se liga que o pedido quer te conquistar Se eu te ter carinho, você vai gostar Na terra vai imaginar onde vai parar Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você Se eu corta a luz dos olhos, você vai virar Juntar a luz de vela pra comemorar Esporra um champanhe sem você tombar É isso, mulher! Eu comprei até um buquê de flores Pra te ver Mas a linda de todas as flores Se eu te perdi, cada dia Fique sem o azul do céu te dou Só pra colorir o seu jardim Com a ajuda do seu abenço E seu perfume é o que? Já comprei até um buquê de flores E uma roupa nova pra te ver Mas a ajuda de todas as flores Especialmente dedicadas a você Se quiser, mas o seu céu te dou Só pra colorir o seu jardim Com a ajuda do seu abenço E seu perfume é o que? Eu tava pensativo e tomando um pagodinho Pra te encontrar E quem no cavatinho tem o samba Moritinho pra te ver sambar Vem, vem, quando eu te chamo a gente Fica bem, é normal É assim que funciona Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento Pra me declarar Pra você Gosta de impressionar Se nega que o dedinho quer te conquistar Se eu te der carinho, você vai gostar Dá até pra imaginar Nossa, onde vai parar isso, hein? Gosta de impressionar Eu canto a luz dos olhos, você vai virar Jantar a luz de vela pra comemorar Estoura uma chocanhe Se você topar É aí, é tudo nosso no final do show, hein? E aí? Já comprei até boquete e flores Com a roupa de ver Uma roupa nova flores E uma roupa nova pra te ver Eu já comprei Já comprei até boquete e flores E uma roupa nova pra te ver Se quiser, é o azul do céu de dor Eu colorei o seu jardim A flor mais linda Se quiser, é o azul do céu de dor Só pra colorei o seu jardim A flor mais linda dessa pessoa E o seu perfume Foi algo que me passe E tava pensadinho Então fui no pagodinho pra te encontrar Peguei meu cabra Enfim de samba bonitinho pra te ver samba Vem, vem Vem, vem O que é, Tedão? Chegou uma parte do show no qual Contamos a história do Leandro Suninho Dele? Leandro Suninho As pessoas pensam que a gente pega ele pra cobaia Pra brincar Mas na verdade Tudo que a gente fala aqui é a pura verdade E ele tá passando por um momento difícil O cara com oito filhos Tá passando por um momento difícil Está apaixonado Tá sofrendo E a gente vai contar essa história pra vocês agora E aí, Chechel Olá, Tedão Rodrigo, atende o rádio aí, cara O que que houve? Aconteceu alguma coisa? O Solinho se rascou, cara Tá com problema O Solinho se rascou, cara Nesse tempo a minha campainha tocou Abri a porta e deu vontade de chorar Vi o Solinho sentado no corredor Sentar Parceiro, eu não sei o que fazer Eu amo essa mulher e ela só me faz sofrer Já não aguento essa dor em mim Eu só queria ser feliz Calma, meu parceiro, ela não te merece Chechel, é muito bom, solente ouvir Já faz um tempo que ela te dizesse Fica de boa, mano, a gente está aqui Você não tem noção do que aconteceu Não falou nada e ela só me disse adeus Só aquela dor merece a sua dor A vida vai curar e te entregar amor Fica tranquilo, Solinho Fica tranquilo, Solinho Fala, Betão Tô te ligando pra dizer que sou que está mal A namorada dele foi embora Me mandou uma mensagem estranha coisa Que não é normal, Solinho, já foi, tocou Eu sei o quanto ele está sofrendo Que não é normal, Solinho, só me faz sofrer Que não é normal, Solinho, só me faz sofrer A vida vai curar e te entregar no novo E te entregar o novo Esquema novo Será só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Se contenta, conta um pouco Piora-se Será só mais uma transluza Devia ter feito o melhor Vai e não me deixa lembrançar Me vira só Pede duas coisas Cruze essa porta Sei que o seu coração não tem tolo Pra viver um amor assim não tô pronto Quer liberdade E eu sentimento Pelo bicho você não me merece Quem me dera se você soubesse E pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso, amei na cama Mas você não me conhece Se eu nasci É melhor parar com fingimento Quem tá aqui pra perder tempo E a sua rio me esquece Será só mais uma transluza Devia ter feito o melhor Vai e não me deixa lembrançar Me vira só Pega duas coisas Cruze essa porta Seguir o seu coração não tem tolo Pra viver um amor assim não tô pronto Que liberdade E eu sentimento Pelo bicho você não me merece Quem me dera se você soubesse Canta, canta Viva-me Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso, amei na cama Mas você Sinto assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Dica-me Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso, amei na cama Mas você não me conhece É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Será só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Sem marra, mulher Pretinha Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem do nosso bem Meu bem A saudade é minha dor E eu dá razão com meu coração Quando a gente sentiu te dar no céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar Outra hora da gringa Se você quiser Não quiser dar tudo bem, perfeito Mas vem te compreender Vem te compreender Morando só gozado Você sabe como é Hoje à tarde a fonte chegou E eu fiquei a pé Eu fiquei a pé Vem, vem Vem, vem, vem Ligar pra você Morilão da minha rua E sabe escandalhado Sai do chão Você crê se quiser Você crê Você crê Você crê Você crê Você crê Você crê Pretinha Uh, uh, uh Faço tudo pelo nosso amor Faço tudo pelo bem do nosso bem Meu bem Uh, uh, uh A saudade é minha dor E anda arrasando com meu coração E não tem sentido da tensão Eu amo junto com o anel Pra gente se casar Se você quiser É tudo bem, meu bem Mas vem te compreender Eu moro lá no Joga e você sabe como é Hoje à 28 me agarrou Eu fiquei a pé Fiquei na mão Voltei no busão Vem, vem Tentei ligar pra você Orelhão da minha rua Tristando escanga E o meu cartão Sai do chão Sou a porra Vem Você crê Você crê Vem 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 Tive razão Posso falar Não tô legal Não tô bem Que vontade de chorar Dói Em pensar Alô, Thiago, pro texto Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar O crime de partida É da sequência da minha vida E sem marra É que eu sempre estou Você sabe como é que é Eu vou, eu vou Eu sou de nem voltar É grupo sem marra Espalha pra geral Porra! Tive razão Posso falar Não tô legal Não tô doendo Que vontade de chorar Dói Nem pensar Se ela não vê se dói Contrabaixo de Ambral Eu vou zoar O crime de partida Vai dar sequência da minha vida E sem marra Que eu sempre estou Você sabe como é que é É o seguinte Quem torce pro Flamengo Solta a voz nessa porra É os tarantas, manê Demorou, demorou, demorou Repita, moleque Vamos, demorou Alô os tarantas É, ele não te merece Fala mal de você Larga logo esse cara Manda ele Toda vez que eu te vejo Eu te quero mais, mais, mais Larga logo o cara Que ele não te satisfaz mais Eu não sei por que você Fica se enganando assim Para, para Que você nasceu pra mim Ele tá dizendo por aí Que você me contou A rapaziada disse Que ele até te apelidou Agora me diz Se é isso que você sonhou E eu aqui cheio de amor Vou te dar pra mim E se os seus defeitos Quero dizer assim Pra mim tá perfeito O que vai fazer Se acha que é pra ver Só olha pra ele Que você vai perceber Ele não te ama como eu Te quer mais ou quem eu Olhando o que ele faz Mais amor gostoso como eu Seu tipo tá no fim É melhor você se decidir Tem uma maldade de mim E aí, e aí, e aí É isso, Großvind Gente Sou o cara pra você E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Só você e quem não quer ver E aí, e aí, e aí, e aí Sou o cara pra você Ei, 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 ei Melhor que eu não vai ter Toda vez que eu te vejo, eu te quero mais Mas, mais, mais Lá, lá novos esse cara Aquele não te satisfaz mais Eu não sei por que você fica assim Eu não tô assim De nada, de nada E você, mas seu pra mim Tá dizendo por aí que você me encontrou A baseada disse que ele até já permitiu Lá novos esse cara Me disse é isso que você sonhou De nada, de nada Eu aqui cheio de amor Você só pra mim Sei os seus efeitos Quero ver no Brasil Pra mim tá perfeito O que foi fazer? Já dizia pra quê? Só olha pra mim Olha pra mim Ele não se ama como eu Se quer mais um fiel No meio do que ele pensa Não vai ser assim como eu Seu tempo tá no fim É melhor você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Ei, 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 ei Sou um cara pra você Ei, 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 ei Viver! 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 Vem! 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 Alô, Frederico! Chega meu parceiro Anderson, o dedão! Chega aí! O movimento do Léo! É, meu amigo falou que é pouco, quero pegar também! Desculpe falar desse jeito, mas se eu te pegar não conto pra ninguém! Se você gostar de perdão, quer me pegar também! De antes se fazer de sanconha, o seu tipo nem vem quem não tem! Que olha mesmo quem me falou! Olha teu fome e dá calor! Olha assim pra mim! Eu sei que você gosta quando te pega, eu amo assim! Vem! 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 Pode brincar do que quiser comigo! É leite condensado! Olha teu fome e dá calor! Então olha assim pra mim! Eu sei que você gosta quando te pegam assim! Vem! Fica à vontade! Pode brincar do que quiser! Quatro paredes, eu e você! Quase paredes, essa intimidade! Tá com medo? É leite condensado no... Tô tão cansado, olha o que que tem! Não, não me fale, não! Eu não aceito, não! Só quero ouvir, não pare, não! Gostei do swing, ó! Tá cantando pra aqui, ó! Não fale, não! Eu não aceito, não! Vem! 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 Não, não! Eu não aceito, não! Só quero ouvir, não pare, não! Não, não! Não fale, não! Eu não aceito, não! Só quero ouvir, não pare, não! É, Seixão! Olha ele aí! Movimento do Léo! Movimento do Léo! Não, não pare, pode usar! Pode usar, pode usar! Fique à vontade! Olha a ousadinha! Essa eu aprendi com os tarantas, moleque! Alô, Olimpio! Eu vou pra ousadinha! Eu vou pra cachorrado! O quê? O quê? Hoje eu quero sair da minha namorada! Eu tô cansado de caô e sufocação em casa! Hoje eu quero sair, vai! Hoje eu quero sair da minha namorada! Eu tô cansado de caô e sufocação em casa! Eu tô cansado de caô e sufocação em casa! Olha a mulher não vai ter jeito! Eu sou cachorrão! Mas já que você tá pedindo, vai rolar traição! Porque na moral tô rompendo o cabelo! Com a mulher da rua eu gasto dinheiro! Ela que vai me bancar! Quando que é pra ser a danada me chama! Não tô nem aí ser mulher de programa! Hoje eu vou me acabar! Vai! Eu vou pra ousadinha! Eu vou pra cachorrada! O quê? O quê? Hoje eu quero sair da minha namorada! Eu tô cansado de caô e sufocação em casa! Hoje eu quero sair! Hoje eu quero sair da minha namorada! Eu tô cansado de caô e sufocação em casa! Eu tô cansado de caô e sufocação em casa! Chega de caô e muita sufocação em! Chega de caô e muita sufocação em! Seu carinho levanto de novo! Eu não me enterro porque sou da vida louca! Eu tô sem marra e o resto é que se exploda! Com toda humildade e respeito do mundo! Valeu! Diretamente de Coitacazes! Do Cavaco! Olha só! Todos os oceanos! Que esquivane! Que banho de novo! Eu não me enterro porque sou da vida louca! Eu sou palpão, sou palpão Nossa senhora Eu sou palpão, sou palpão Alô, Valdezinho Todo mundo cantando aí Sou palpão Todo mundo tem seu carinho Eu sou palpão, sou palpão Todo mundo tem seu carinho Eu sou sem barra e o resto é que se estoura Sou palpão, eu sou palpão E seu carinho, eu volto de novo Eu não me entrego porque sou da vida louca Eu sou sem barra e o resto é que se estoura Eu sou palpão, palpão do mundo E seu carinho, eu volto de novo Eu não me entrego porque sou da vida louca Eu sou sem barra e o resto é que se esfora Muito obrigado, gente Que maravilha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem no passinho, vem Vem, vai no passinho, vai Vem, vem, vem Chego no pagode Todo querido você Me diz o homem que pode Você com esse foco não tem nada a ver Saio de mim Tua amiga fala com você Sonho pra todo gatinho, pra todo gatinho, amiga Eu tô querendo ficar com você Já fez de tudo pra chamar sua atenção Para de barra Abre o coração Eu sei que rola Eu sei que rola Eu e você Vem, 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 vem Nada de marra Deixa de pirra Eu tô querendo ficar com você Arrumar, velho Eu tô na boa Eu tô de bem com a vida Demorou você formar comigo Nada de marra Deixa de pirra Eu tô querendo ficar contigo Eu tô na boa Eu tô de bem com a vida Demorou você formar comigo Chego no pagode Eu tô chegando Você com esse palco não tem nada a ver Saio de piquinho Já fui Tua amiga fala com você Sonho pra todo gatinho, 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 eu tô querendo ficar com você Eu sei de tudo pra chamar sua atenção Para de barra Eu tô na pista, deixa o lance acontecer Eu sei que rola Eu e você Vem, vem, vem Cara de barra Deixa de pirra Eu tô querendo ficar contigo Eu tô na boa Gente, obrigado pelo carinho Até dia primeiro, se Deus quiser Deixa de pirra Lembrando que toda sexta-feira estamos na XS também O Ate XS toda sexta-feira é o nosso projeto Todo mundo convidado também Deixa na XS, domingo pra Rádio Multishow Eu tô querendo ficar contigo Tô na boa, tô de bem com a vida Demorou, demorou, demorou Para de barra Deixa de pirra Eu tô querendo ficar contigo Tô na boa, tô de bem com a vida Demorou você fumar comigo É, já te falei que quero ficar contigo então Para de barra Valeu, valeu, valeu gente Beijo grande Eu tenho o prazer de chamar aqui na frente pra cantar pra vocês A nossa gostosa Magela Ferreira Meu corpo quer você Cada vez quero mais E se você não vê E aí? 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 Que lindo! Boa noite, Rio! Essa é a nossa Franca Gil Tuba lá é bandida E só vem a cantar com a gente Essa é a Nádia da Ferreira Eu, Anderson Edinho Vamos, né? Eu amo porque é você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz Meu corpo quer você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz É o cheiro, o perfume O seu jeito, seus costumes E já me desistou Apaixonada estou O seu modo, seus mistérios O seu beijo, como eu quero E já me convidou Apaixonada estou Jura Meu corpo quer você Eu amo porque é você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz Eu já sei o que é isso É mesmo? É o meu estilo A minha cara Eu te espero Não lembro nada Eu não consigo Não consigo viver sem você Safado É o meu estilo A minha cara Eu te espero Eu te espero Não lembro nada Eu não consigo Viver longe de você Viver longe de ti Você, você, você Meu corpo quer você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz Meu corpo quer você E se você, você, você Cada vez quero mais E se você não vem Meu mundo se desfaz Obrigado, uma coisa linda do Brasil Viu, velho? Obrigado até, senhor Essa gostosa Bate palma pra Nájula aí Que sensualidade Que voz gostosa, né?